Cinco sinais que você deve procurar um optometrista. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Sergipe Cusato, optometrista, e vou falar de cinco sinais importantes. Bom, quando nós falamos em sinais que se apresentam no olho para você procurar um optometrista, um dos sinais mais conhecidos são os olhos vermelhos, né? O olho vermelho, a fadiga visual. O que quer dizer a fadiga visual? Quando você está fazendo uma atividade no computador constantemente ou no celular constantemente, e você percebe que está faltando visão, que você já está com esse olho mais fadigado, cansado, você começa a piscar mais, esse olho começa a coçar um pouco mais. Então, a fadiga visual é um dos sinais importantes. Embaçamento para perto, embaçamento para longe, ardência nos olhos e dificuldade para enxergar. Se você se identificou com algum desses sinais, procure um optometrista. E aí E aí Abertura